Aqui tá a grande interrogação. O que é que vai acontecer a partir de agora? O que é que vai acontecer em 2021 e além? Eu não tô falando só pra 2021, eu tenho bola da cristal pra saber o que vai acontecer só em 2021. Qual que é o cenário que eu diria que é mais provável? É a gente ter sim uma grande elevação na inflação assim que tudo isso acabar, que vacina tiver sido, que a vacina tiver sido encontrada, que os países vão começar a vacinar todo mundo. Se eu fosse pra apostar e dizer qual que é o mais provável, a minha visão é isso. Só que eu não invisto com base em probabilidade. Eu não tô nem aí pra probabilidade. O meu foco tá na possibilidade. Se eu tivesse pensando em probabilidade, eu não estaria investindo em ações até hoje, porque pra mim a China era pra entrar em crise lá em 2015, que teve um grande medo que a China entrasse em crise em 2015. Meu amigo, minha amiga, quando a China entrar em crise vai estourar e não vai ser 50%. O buraco vai ser muito mais embaixo. 50% de queda pras ações, que eu quero dizer. Então, o que acontece? Se eu tivesse investido com base no que era mais provável na época, o mais provável na época era que a China entrasse em crise e as ações caíssem 60%, 70%, 80%. Eu não teria investido em ações. Só que eu não tô nem aí pra probabilidade. Porque probabilidade não adianta nada. Eu tenho que saber quais são as possibilidades. Agora, como que eu invisto com base nas possibilidades? Quando eu falava do dólar, que podia chegar a 5 reais, quando eu tava lá em 3, me chamavam de louco, de maluco. Chegou a quase 6. Hoje eu falo que pode chegar a 8, 10, tem gente que me acha maluco, tá tudo bem. Quando chegar, vai chegar. Uma hora vai chegar. Porque é possível, não sei se vai, tá? Mas é possível que chegue. Não tem como frear isso. Porque ele tem uma dinâmica própria. Tem uma base racional e pode ser que chegue lá. Só que, entenda, se tu investir com base em probabilidade, tu sempre vai ser o investidor da esperança. Ah, eu acho que vai acontecer isso. Aí tu investe e se não acontece aquilo que tu acredita, se acontece o salário oposto, ou tu deixa de ganhar, ou tu perde muito dinheiro. Se a gente for olhar nos últimos 25 anos, as ações caíram mais de 45%, 45% de queda em 6 episódios. 6 vezes seguidas. Ações caíram quase de 50% durante 6 anos consecutivos. E eu sei muito bem disso, porque foi naquele momento ali que eu comecei a investir. Eu peguei essas quedas. Por isso que é tão vivo isso na minha cabeça. E tu pode entrar, se tu investir, por exemplo, só em ações, só esperando o crescimento da economia, só no oba-oba, porque tá subindo. Ah, tá subindo. Eu acho que vai subir mais. Já voltou tudo, tudo voltou ao normal. Tu tá sendo investidor da esperança. E se as ações caíram? E se o cenário, que na minha cabeça é o mais provável, mas isso não tem peso nenhum na minha decisão do investimento, e se acontecer um momento de inflação super alta, o Banco Central aumentar a taxa Selic e isso gerar uma nova crise, o que vai acontecer com o teu dinheiro? Vai derreter. Entende? Vai derreter. Então é por isso que pode ser que as coisas deem errado, mas também pode ser que as coisas deem certo. Pode ser que a inflação aumente de uma forma bem vagarosa, que isso seja controlado. Pode ser que a taxa Selic não tenha que subir muito, que a economia vai crescer, a gente vai ter mais 5 anos de alta para as ações, mas a grande verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. E pouca gente tem a humildade de assumir que ninguém sabe nada sobre o futuro. A maioria das pessoas investe ou com base no que vem acontecendo, ou com base em tendência sobre o futuro. Esquece tudo isso, para de perder tempo, para de ficar dedicando tempo para ler essas coisas, trocando tua família, trocando tua vida para ficar lendo previsão que vai mudar amanhã, vai mudar semana que vem. Para com isso, para de te enganar. Está toda hora correndo atrás do dinheiro, sendo que investir é o contrário, é fazer o dinheiro trabalhar no teu lugar. Então, mais importante do que tu tentar prever o futuro, porque tu não vai conseguir. Esquece. Todos os momentos de inversão de ciclo, estava subindo, começou a cair, estava caindo, começou a subir, todos os momentos foram inesperados. Ninguém disse, ah, agora vai parar de subir e vai começar a cair. Quem que adivinhou essa última queda? Quem adivinhou a última alta? Não tem como. Tu precisa ter o teu foco, a tua concentração em uma coisa. Esquece, esquece o que tu acha que vai acontecer. Entenda o cenário. Qual é o cenário mais provável? As coisas darem ruim, darem errado. Qual o cenário menos provável? As coisas darem certo. Só que as coisas podem dar certo. Então, mais importante que tu concentrar naquilo que tu acha que vai acontecer no futuro, tu tem que concentrar no seguinte. O que acontece com o teu dinheiro a partir do que vai acontecer no futuro? Porque aquilo tu não sabe. Aquilo é imprevisível. O futuro a Deus pertence. Não pertence a nós. Agora, se as ações subirem, tu vai estar lucrando ou não? Se as ações caírem, tu vai estar lucrando ou tu vai estar perdendo? Dilacerando a metade do teu patrimônio? Dilacerando a metade dos sonhos que tu tem pra ti e pra tua família?